Abertura Abertura Mato de palmas Batem palmas aí gente Que conhece o samba aí A torcida Jovem subiu E voltamos bem aqui, tá certo? Vamos aproveitar que nosso O Presidente O nosso time querido está aqui São Marcelo Teixeira Pediu um fio bateria aí Camitão, nosso Presidente Valeu, abertura E Marcelo, é o seguinte, você já viu o Santista pular? Pula demais, né? Você vai ver aqui dentro da quadra agora. Você vai ver o Garzão aprontar agora. Quem viu o Santista? Vai cantar tudo por aí! E aí E aí E aí ainda que eu conheci como me e talomas e tal, verão sobre o meu ponto de aprova-lhe mentre em um頻 para Gravidas, schreiben ecenter e니다 e sobre meu arcas hastcool aqui ejei anadio arca O que é isso? 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 A todos, a todas!